O que já era muito bom, ficou ainda melhor. A Mega Sena da Virada desse ano deve pagar um prêmio recorde. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o prêmio da Mega Sena da Virada para este ano era de 450 milhões de reais, mas isso mudou. Essa cifra já chegou a meio bilhão de reais. E, para termos uma ideia, o prêmio pago em 2021 foi de pouco mais de 370 milhões. Para este ano, isso corresponde a 32% a mais. Afinal de contas, a sorte está aí para todo mundo. E já que sonhar não paga nada, mas o jogo sim. 4,50 a aposta simples com 6 dezenas. A esperança é a última que morre, mesmo com a chance de acertar sendo uma a cada 50 milhões. O brasileiro não desiste e corre atrás de realizar o sonho de ser milionário. Em Votoporanga, o movimento nas casas lotéricas já cresceu consideravelmente. Márcia Beraldo, gerente desta lotérica, fala sobre essa corrida para ganhar esse prêmio tão cobiçado por todos. Todo mundo apostando, cresceu bastante o número de apostas, as pessoas estão vindo para a lotérica fazer suas apostas. E a chance de ficar milionário aí, né? Dia 31 o sorteio está aí. Como já dissemos, a probabilidade de ganhar o prêmio apostando 6 dezenas é de uma para cada 50 milhões. Já para quem apostar com 20 dezenas, essa chance é de uma para cada 1.292. Só que para fazer esse jogo, você terá que desembolsar quase 175 mil reais. É tanto dinheiro que fica difícil imaginar o que fazer com toda essa quantia. Com meio bilhão de reais, por exemplo, você pode comprar 50 mansões no valor de 10 milhões cada. E você, o que vai fazer caso seja o sortudo ou um dos sortudos desse jogo? Para viajar bastante, comprar bastante carro antigo, Opala, Landau e Dojão. O que o senhor sonha que fosse dono desse dinheiro todo? Eu tenho que comprar uma casa para mim, dar uma casa para o meu irmão, que ele também não tem, e assim a gente vai tocar no bar. Não sei explicar que é muito dinheiro, mas particularmente, pessoalmente, eu preferi comprar uma casa, uma boa casa para mim, dar uma estabilizada boa na minha família e depois ver o que fazer. Com essa grana ia dar para ajudar muita gente, fazer algumas doações, ajudar a família, comprar algumas propriedades, muitos sonhos para realizar. Lembrando que as apostas podem ser feitas até às 6 da tarde, no dia 31 de dezembro, nas Casas Lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. Clientes da Caixa também.